135 cidades mineiras decretaram situação de anormalidade relacionada à seca e a estiagem. Algumas localidades prejudicadas, segundo a Defesa Civil Estadual, estão localizadas no nosso querido Nordeste Mineiro. O Fão Antônio Pesso vem com informações sobre essa situação de emergência ou também estado de calamidade, né Fão Antônio? Muito bem, Nicomedes. Anualmente isso acontece. Nos 853 municípios do estado de Minas Gerais, atualmente 135 estão com essa questão de decreto de emergência em função da seca ou longa estiagem, falta de chuva, falta de água. E aí, Nicomedes, vem aquela questão. Existe, evidentemente, o Brasil está passando por uma situação delicada. Você vê que você tem inundação no Rio Grande do Sul e tem seca extrema no Amazonas, mas aqui em Minas também, essa região aqui do Nordeste Mineiro. Nós temos aqui vários municípios como Almenara, Carbonita, Caturgi, Chapada do Norte, Cristalha, Divisa Alegre, Divisópolis, Felisburgo, Francisco Sá. Então, todos esses municípios aqui da região do Nordeste Mineiro, principalmente no Vale do Getinhonha, Vale do Mucuri, Caraí, Caturgi, então todos estão sofrendo com as secas. E aí, há necessidade de ações emergenciais por parte da Defesa Civil com envio de cestas básicas ou até mesmo água, Nicomedes. O que acontece, essa é uma questão cíclica, isso vai até agora no final do ano, quando começa o período chuvoso, novembro, dezembro, e aí vira aquela balança. Agora, em outubro, novembro, seca. Aí vem dezembro, janeiro, chuva. E fica essa situação. O melhor mesmo, Nicomedes, é que o homem preserve a natureza, cuide mais dos recursos hídricos. E será que nessas cidades, Nicomedes, que estão com decreto de emergência, são 135, as pessoas têm cuidado de utilizar a água corretamente, preservar os rios e não desperdiçar a água principalmente? Então, todos esses detalhes são importantes nesse momento. Fato é que o governo relacionou essas 135 cidades que vão começar a receber ajuda da Defesa Civil. E nós vamos acompanhar, porque daqui do Nordeste Mineiro, especificamente de Teoflotone, é o depósito da Defesa Civil. E daqui partem os donativos, a ajuda humanitária a esses municípios. Te prometo que semana que vem nós vamos trazer alguma informação específica dos primeiros recursos que estão chegando para as cidades aqui dos 60 municípios do Nordeste Mineiro, Nicomedes. Ótimo, excelente, Fato Antônio. Traz aí o material para a gente, para a gente divulgar, né? É importante a respeito da conscientização, né? Cuidar dos mananciais, né? Ter um bom manejo da água, né? Não desperdiçar, né, gente? E cuidar da nossa natureza, que vem sendo sacrificada já durante anos e anos e anos, né? E a resposta da natureza está aí, né? A gente quase não encontra água em lugar nenhum, infelizmente, né? Obrigado, Fato Antônio. Fato Antônio. Fato Antônio. Obrigado.